E outra coisa que veio muito forte é essa valorização da conexão conosco, né? Não só da gente com a gente mesmo, como pessoa, mas com as outras pessoas. Então, a conexão começou a ganhar uma valorização que a gente tinha deixado de lado. E aí, o feito à mão tem uma outra significação, né? Uma outra significância. Porque quando tu tem... Os aniversários não pararam, as festas diminuíram, mas os aniversários não pararam. As comemorações de situações que precisam ser comemoradas não deixaram de existir por conta da situação que a gente vive agora, né? Que começa com P. Mas, e aí, o que acontece? O sobrinho faz aniversário, o neto faz aniversário, a amiga querida faz aniversário, se forma na faculdade e coisas afim. E aí, tu vai... Tu não pode estar presente lá no aniversário, porque não vai ter a festa, mas tu consegue mandar um presente. E mandar um presente tecido à mão, personalizado, único, mostra pra pessoa o amor de uma forma que um presente embrulhado e comprado numa fábrica, comprado numa loja, feito por uma fábrica, não tem o poder. Então, as pessoas estão buscando essa significação no feito à mão, né? E aí, a gente, cuidando do nosso mercado e mostrando o profissionalismo e mostrando que a gente entende, que a gente tem qualidade, que a gente, sim, tem experiência de compra, que a gente tem boas embalagens, que a gente consegue atender de uma maneira personalizada e com cuidado e com amor e com carinho, entendendo, ouvindo aquela pessoa, aí a gente cria nas pessoas essa confiança e essa ressignificância, essa reaproximação com o feito à mão e com o artesanato. E aí, uma coisa que já não era tendência, né? Uma coisa que é carinho e é amor, começa a voltar a fazer parte da vida das pessoas, tá?